A água está presente em todos os organismos vivos. De fato, esse líquido tão precioso é um dos elementos de maior importância para a manutenção de todas as formas de vida no planeta. É verdade, Murilo. Para você ter uma ideia, o nosso corpo é formado por dois terços de água. Sem ela, nosso organismo não seria capaz de dissolver substâncias como sais minerais, gases e matérias orgânicas. Por isso, é tão importante beber pelo menos dois litros de água por dia para que os nossos órgãos desenvolvam as funções básicas do nosso corpo com mais eficiência. Até aí, tudo bem. Mas você tem ideia de onde vem a água que você bebe? Cuidado! Uma água aparentemente limpa e saudável pode esconder inúmeras impurezas e ser imprópria para o consumo. Segundo a ONU, 70% das internações hospitalares do mundo tem como causa provável a qualidade da água consumida. Isso acontece porque diariamente são despejadas toneladas de esgotos domésticos, praguecidas, agrotóxicos e poluentes industriais nos rios. Todo esse lixo é formado por metais pesados, como cádimo, mercúrio, chumbo, elementos químicos perigosos para a saúde. Outro agravante que influencia a qualidade da água potável é a utilização do cloro no seu processo de limpeza. Porque as estações de tratamento, elas utilizam essa substância que ajuda a manter a água limpa até chegar às nossas casas. Mas o cloro, às vezes, causa cheiro e sabor na água e até pode causar reações alérgicas em algumas pessoas. A falta de manutenção dos reservatórios domésticos também contribui para a diminuição da qualidade da água. É comum encontrar nas caixas d'água agentes contaminantes que transmitem sabor e odor desagradáveis, bem como a contaminação por bactérias. O cloro associado a esses agentes contaminantes resulta nos chamados trialometanos, que são comprovadamente cancerígenos. Olha, por isso que aqui em casa eu não arrisco mais. A gente só consome a água que passa pelo purificador. Purifique. Os tempos de hoje já não são mais como os de antes. A água que bebemos pode conter bactérias, metais pesados, agrotóxicos e trialometanos. Inimigos invisíveis e praticamente imperceptíveis. Por isso, todo cuidado é pouco. Uma água limpa é essencial para uma vida saudável. Purifique. Um produto desenvolvido para levar qualidade de vida para as pessoas através do que há de melhor em água tratada. Viu, amor? Estou aqui contando aquele nosso segredo para eles. Aquele da Purifique. Por que você não explica como funciona? Claro. É tudo muito simples. O único trabalho é colocar água no aparelho premium e o processo de purificação fica por conta da Purifique. Este é o refil da Purifique. Como você pode ver, a primeira camada do refil é composta por uma resina termoplástica, que tem a função de reter micropartículas que possam estar presentes na água. Além disso, tem o quartzo, que retém a matéria orgânica presente na água. A segunda camada é formada por um produto 100% natural chamado Puricel, uma tecnologia americana que só a Purifique tem. Essa substância diminui a turbidez da água, tem função bactericida, regula o pH e retira metais pesados como mercúrio, chumbo, cadmio, cromo e amônio. Entre essa camada de Puricel e a de carvão ativado com prata coloidal, existe a placa F102, com elementos aprovados pelo FDA, órgão que controla alimentos e medicamentos nos Estados Unidos. Faz a retenção eletrocinética de bactérias. Com essa tecnologia, a Purifique é novamente a primeira do Brasil. O carvão ativado com prata coloidal retira o cloro, os trihalometanos e as substâncias de gosto desagradável. Além de ter uma função bacteriostática, que impede o desenvolvimento de micro-organismos. O refil com carvão ativado preserva os minerais e o flúor contidos na água, que são agentes benéficos à nossa saúde. Bom, o resultado é uma água leve e mais saudável para o corpo. É, mas a ação dos aparelhos Purifique não para por aqui, não. Depois de purificada, a água vai ficar armazenada neste reservatório. Aqui, ela é submetida a um campo magnético, que é esta placa de ímãs que ficam embaixo da base do aparelho. A ação dessa placa de ímãs promove uma nova organização molecular da água de forma que ela seja absorvida mais facilmente pelo organismo. Isso quer dizer que atividades de órgãos como o intestino, por exemplo, são normalizadas. E se você absorve mais água, você também tem uma ação diurética maior. Em outras palavras, as toxinas do seu organismo são eliminadas com mais rapidez e facilidade. Meu amor, você quer falar sobre a ação do infravermelho longo? Claro, pode deixar comigo que dessa parte eu gosto de falar. A placa de infravermelho longo é essa que você enxerga pertinho da torneira do aparelho. Ainda quando armazenada, a água também recebe a influência desta placa, que emite ondas eletromagnéticas estimulantes. Essas ondas vibram, separam as moléculas da água e facilitam sua entrada nas células, eliminando assim os radicais livres do seu corpo, evitando envelhecimento precoce. O sistema de purificação Purifique é o primeiro no mundo a combinar o uso de um campo magnético e uma placa transmissora de infravermelho longo, que somados a um refúgio de purificação, dão a certeza de água saudável para você e sua família. O Murilo sabe muito bem do que ele fala, mas tem coisa que só nós mulheres entendemos, né? Os purificadores Purifique são leves, práticos e de fácil manutenção. É uma forma barata de ter água toda hora, porque cada refil tem capacidade para filtrar aproximadamente 400 litros de água. E quando essa capacidade acaba, eu mesma troco o refil. Não preciso da ajuda do Murilo, não. Eu nem preciso quebrar a minha cozinha toda. Dá só uma olhadinha, os purificadores Purifique não precisam de instalações hidráulicas ou elétricas. Ah, e tem mais. Eu ainda posso levar o meu Purifique para qualquer lugar. Vamos, Murilo! Anda, Murilo! Está na hora de a gente mostrar o responsável por tudo isso que a gente falou. Vamos! Estamos em Maringá, no Paraná, e esta é a Purifique do Brasil, empresa fundada em 1998. A tecnologia dos seus produtos revolucionou o mercado de purificadores do Brasil. A Purifique do Brasil detém grande fatia do mercado de filtros. Suas vendas já atingiram uma marca superior a 1 milhão de unidades. A Purifique do Brasil conta com uma moderna fábrica, profissionais treinados, além de uma completa infraestrutura. Seus equipamentos têm capacidade para produzir 75 mil aparelhos por mês. Os produtos Purifique saem da fábrica e vão para os franqueados Shop e Office de todo o Brasil. Duas categorias de vendas do sistema de franchising da Purifique. Com uma rede em todo o território nacional, as lojas oferecem estrutura de atendimento ao consumidor e credibilidade ao sistema de franquias Purifique. As shops e offices são responsáveis pela distribuição dos purificadores para o RON, o franqueado que também vende Purifique. Conheça o sistema de purificação Purifique e os benefícios dessa água. Além de oferecer mais saúde para o seu corpo, a Purifique é uma ótima oportunidade de negócio. Olha, foi muito bom estar aqui com vocês durante esse tempo todo, tá? Só que agora eu e Murilo temos que ir embora, infelizmente, porque a gente tem um compromisso imediato. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.